Camama 2. Vive no Camama 2 do Calemba 2. Quantos anos tem o Come e Não Se Borra? Quantos anos tem? Não, você não tem 4 anos, você tem 10 anos. Tem 4 ou 10? 4. Atenção, hoje ainda, nós vamos levar o Come e Não Se Borra aí, porque a música dele vai entrar para o óbvio. Atenção, hoje ainda, nós vamos levar o Come e Não Se Borra aí, que a música dele vai entrar para o Larry. A música dele vai terminar. A música dele vai entrar para o segundo ano, para o fim de dar, a música dele vai entrar. Muita música dele vai entrar pelo daya, e a música dele vai entrar para o primeiro ano, Muitas dama que me lembeu, o povo da pecado na igreja, me deram corrida no diabo. Cão grande que levou a pessoa. Cão grande. Pessoa. Mão dele. É, é, é caso bruxa, direto aqui, de Pilate, para o mambo, para o porquê. Como faz? Eu não vejo, 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 eu não vejo. A criança é muito feita e vamos comer, sabendo. O que é isso? 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 Os Osas Chaves olham para nós como os homens do tubarão. Não como Army Music e Army Squad. Então, como a gente numa fase seguinte vai trabalhar no album da Army Squad. Então precisamos começar a promover o grupo. Vamos montar um espetáculo que consiste. Primeiro vamos cantar os sucessos antigos do firme. Depois algumas participações. Então só depois entramos para o tubarão. É verdade que aqui, se fosse sequencial ao que podemos chamar de agradecimento, eu agradeceria a Sanque. A Sanque Investimentos, que é a empresa que facilitou este projeto. E se fosse isso, vocês agradeceriam a nível global worldwide. Exatamente. É verdade porque, afinal de contas, nós sentimos a necessidade do bairro, não é? E temos feito isso em vários bairros. Já fomos ao Quicolo, fomos ao Prenda. Desta vez, vamos a hoje e ainda. Porque, afinal de contas, estamos a pensar também no outro lado. E há outra coisa. Eu acho que nós, os nossos cantores são pouco ambiciosos. Eu há pouco tempo estive a dizer que são cerca de 4 milhões de pessoas em Luanda. Imagina, devem ser, portanto, de pais, não é? De pais podem ser aí 2 milhões de pais. De jovens, pode eventualmente acontecer, serem 3 milhões de jovens. Então como é que estão se vendo 10 mil cópias e o cantor está satisfeito? Acha normal isso? Um cantor que vende... Até uns que fazem 5 mil cópias para vender. Eu acho que é pouco ambicioso. O que é que está a passar? Alguma coisa não está bem? Fala. Para ser sincero, há pessoas que nem fazem 5 mil, só fazem mil. Normalmente são grupos como, provavelmente, a Somatmora, a Army, Mil Mamos, é que devem fazer acima dos 5 mil. O problema está na distribuição. A gente, quando faz as cópias, leva única e exclusivamente à Porta do Atlântico. Pois é. Isso é um erro. E fica satisfeito. Ainda por cima fica ali sentadinho. Exatamente. A espera de quem vem comprar. Exatamente. Ao invés de ir ao encontro do consumidor. Do consumidor. Eu lembro de ter visto uma menina qualquer, também o Dita Finha, pronto. O Dita. Que a venda foi um bocadinho mais alargada. Saíram dali um bocadinho e iam ali para a estrada fingir e tal. Portanto, bangra. Por calção curto e tal, com umas camisolas com bangra. Mas não o fazia com a intenção do comércio. E eu acho que as pessoas têm que, os artistas têm que ir ao encontro. Vão ao Kina X fazer vendas diretas. Eu encontrei, só para dizer. E pronto. Podem pensar que vou uma vez, alguma vez mais me preferir. Não é isso. Mas eu estive em Nova Iorque. E lá, vi um jovem que estava a vender um disco sempre atrás de mim. Imagina o que se passa, então. Imagina, eu compro meu disco. Eu estou aqui. Depois acabei descobrindo que ele era africano. Que eu fui ali para... Estava a vender o disco a um dólar a toda a gente para ser conhecido. E eu acho que isso também tem que ser. Os artistas aqui fazem bangra, ficam em casa, põem camisolas lindas. Com sapatilhas brancas e tal. E depois não... Só querem pisar no asfalto. Isto está mal. E eu acho que essas vendas de 5 mil, 10 mil cópias Vão continuar a transformar-vos em pobre. Não é profissão vender 5 mil cópias. Eu estou na rádio. Não, não é porque. Normalmente em Angola os músicos fazem mais dinheiro dos shows do que dos discos. Essa é a realidade. E no mundo é o contrário. Na América é o contrário. É a realidade ao contrário. Vem quanto mais se vende, não é? E aí vem... Olha, só para a informação, e essa informação passou aqui no RC. Num dia, o Lil Wayne vendeu 423 mil cópias. Never! Tchau, tchau!